Agora a gente segue em Brasília, o Tribunal de Contas da União abriu nesta terça-feira uma apuração sobre os impactos da PEC dos benefícios. Bruno Pinheiro chegando ao vivo com os detalhes pra gente. Oi Bruno, boa noite. Qual a alegação do TCU e de quem foi a solicitação pra abertura dessa investigação? Oi Lívia, uma boa noite pra você e pra quem nos acompanha do Ministério Público Federal que começa a investigar realmente a partir de agora e fez uma solicitação pra que seja realmente apurado e o Tribunal de Contas da União já vai solicitar ao Palácio do Planalto nos próximos dias que esse custo, o valor exato seja repassado, informado quanto vai custar nos próximos dias. Esse implemento realmente a esse auxílio chegando a seiscentos reais também a esse auxílio aos caminhoneiros e outros auxílios que foram implementados. O ministro Haroldo Cedras é quem vai acompanhar essa investigação. Ontem houve uma agitação muito grande na Câmara dos Deputados após uma sessão, houve ali uma comissão especial, o relator deputado Danilo Forte estava fazendo a leitura quando a oposição quis ali impedir a leitura do relatório, acabaram esmurrando as mesas, inclusive é uma discussão muito acalorada e aí essa discussão continuou rendendo ainda hoje. A expectativa de que seja colocado em votação na comissão especial amanhã, na parte da manhã e logo depois após o almoço seja colocado em plenário. A expectativa do governo federal que seja aprovado ainda amanhã e que na sexta-feira já entre em vigor. Mas por qual motivo essa ânsia do governo, Lívia? É importante o governo recompensar, já colocar na conta de quem vai receber esses auxílios o novo valor reajustado. A gente chegou a separar um pouquinho de como foi essa discussão acalorada durante essa madrugada em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Eu vou ler com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, a alta dos preços de combustível. A gente acompanhou que o assunto esquentou e muito, né? Durante a madrugada, uma reunião que durou um pouco mais de duas horas e vinte minutos. Existe ainda, Lívia, a expectativa do deputado Arthur Lira alterar o relator, porque o deputado Danilo Forte apresentou algumas alterações sem conversar com outros nomes ali e aí gerou uma certa confusão. Hoje, um pouco mais cedo, o deputado Danilo Forte também voltou a falar sobre a importância de ser aprovado porque a população está passando fome e isso é importante ser colocado em votação. Vamos ver. Eu nunca me furtei, nunca me escondi e nunca deixei de receber nenhum colega com relação ao debate das matérias aqui relacionadas, sejam elas relatadas por mim ou não. Porque sei da obrigação e da necessidade de essa casa, mesmo na falta de diálogo muitas vezes, por incompreensões radicais ou secretárias ou eleitoreiras, porque aí também precisa descer do palanque, a gente precisa debater em função da população brasileira. E é o povo brasileiro que precisa da gente agora, porque muitos deles estão passando necessidade. O entendimento do Ministério Público Federal que isso tudo resulta numa tentativa do governo federal obstruir a lei eleitoral. É o que a gente já falava, que o Senado estava tentando um caminho jurídico para realmente não esbarrar e é justamente isso que está complicando. Eu conversava com alguns nomes da oposição, eles falavam que apesar de todos os esforços, eles estão certos, que o resultado do Senado vai se repetir, vai se igualar na Câmara, o governo vai sair vitorioso. Mas amanhã, na quinta-feira, eles imaginam que na Câmara dos Deputados não haverá tanta gente, só que essa votação também será remota e aí que a expectativa da ala do governo federal conseguir esse resultado. A gente continua de plantão e de olho onde vai chegar essa movimentação toda. A gente espera que pelo menos nos próximos episódios a temperatura abaixe pelo menos um pouquinho, né, Lívia? Concordo com você. Agora, Bruno, deixa eu te perguntar uma outra coisinha. O 5G estreou nesta quarta-feira na capital federal, em Brasília já funciona, a quinta geração de internet. Você já notou alguma mudança ou por enquanto nada? De fato, em alguns celulares, eu estava até olhando aqui, a internet chegou um pouco com uma velocidade um pouco maior, só que, claro, a gente consegue diferenciar alguns aparelhos que não estão configurados com essa internet do 4G ou 5G. Tem uma diferença radical, né? A expectativa é que nos próximos dias essa internet 5G chegue em todos os aparelhos que já estão configurados. Só pra gente ter uma ideia, agora há pouco, com outros amigos aqui, fizemos uma simulação do aparelho no 4G e no 5G pra baixar um vídeo longo. No aparelho 5G realmente foi super rápido, no 4G houve um pouco mais de dificuldade. Esse assunto rendeu e muito também, já que você tocou no assunto, só pra gente finalizar, inclusive na Caixa Econômica, a nova presidente chegou a falar que a chegada do 5G é um importante momento sobre digitalizar e ainda de economizar que as agências da Caixa Econômica, onde não consegue chegar a agência da Caixa Econômica, o 5G, a internet vai auxiliar essas pessoas que necessitam de alguma forma ou de outra, inclusive sobre esse auxílio, atualizar qualquer informação, usar a internet 5G a partir de agora. A expectativa é que agora chegue em outras capitais e que todos os estados consigam sentir essa revolução na internet com a chegada do 5G. Lívia? Ainda nessa edição a gente vai falar com um especialista pra explicar melhor pra gente como vai funcionar essa nova tecnologia aqui no Brasil. Obrigada, Bruno.